Olá a todos, meu nome é Camila, eu trabalho na Enciclopédia Itaú Cultural, e vim falar um pouquinho para vocês sobre os dados que a gente está oferecendo para esse projeto do Abra de Código. Bom, como vocês já devem ter acompanhado em alguns vídeos anteriores com a Tânia Rodrigues e com o Marcos Fuziol, os códigos que a gente oferece, né, esse dataset que deve ser participado do Abra de Código, ele remonta um pouquinho a história do Instituto Itaú Cultural também. Então há cerca de 30 anos, mais ou menos, com as ilhas de informação, a gente começou a coletar dados sobre, especialmente sobre artes visuais, mas sobre artistas, obras, e aí foi um esforço contínuo que acabou se desdobrando num projeto que perdura até hoje, né, enfim, muito maior, que é a Enciclopédia Itaú Cultural. A Enciclopédia Itaú Cultural é uma obra online que hoje em dia conta com mais de 205 mil verbetes, e o que a gente faz é um pouquinho esse esforço que tem estado tanto em discussão sobre curadorias digitais. Então a gente coleta informações, majoritariamente a partir de fontes primárias, em pesquisadores externos e internos do Instituto, sobre exposições em artes visuais, espetáculos de teatro e da dança, tendo como referência sempre o mapeamento da arte e cultura no Brasil. Então o que a gente faz basicamente é coletar informações sobre exposições que acontecem dentro do território brasileiro e internacionalmente, tendo como ponto de vista artistas brasileiros ou artistas internacionais que interagiram de uma forma mais profícua com a arte e a cultura brasileira. E enfim, esse mapeamento começa de um jeitinho muito devagar, então a gente começa buscando uma exposição e aí dentro dessa exposição a gente mapeia instituições culturais, curadores, os artistas, as obras que são apresentadas, os períodos de duração, início e fim da exposição. E isso vai gerando uma quantidade de dados absurda como vocês podem imaginar. Então esse esforço de mapeamento que começa com essas fontes primárias, ele começa a ter um desdobramento, então o pesquisador que começa a mapear essa exposição vai atrás de um artista e aí começa a mapear os seus dados biográficos também, então data de nascimento, morte, quais são as outras exposições e eventos que esse artista participou, se ele atua em mais de uma área de expressão, quais são as relações dele dentro do universo da arte, então quais são os outros artistas com quem ele se relaciona, quais são os grupos artísticos, que tipo de relação a sua obra expressa com o universo e cenário da arte brasileira, e aí enfim, isso é feito com cada artista participante de cada exposição. No final das contas a gente acaba tendo uma grande malha de informações que ficam armazenadas numa base de dados virtual e que pode ser acessada de um jeito totalmente gratuito através do site da enciclopédia. Um dos elementos mais interessantes desse levantamento histórico que a gente faz é que ele permite uma série de análises possíveis, né? Então hoje em dia a gente apresenta eles no formato de VBits, né? Enfim, que tem um conteúdo textual e logo em seguida você consegue ter acesso a listas de exposições, né? Enfim, no topinho lá do site é algumas informações de dados, né? Como data de nascimento e morte, mas de alguma forma geral a gente tem um espaço para trabalhar estudos um pouco mais analíticos, né? Enfim, uma análise um pouquinho mais detalhada dessas informações. Então acho que esse levantamento histórico pode ser muito interessante no sentido de pensar qual o cenário da arte em que esses eventos são produzidos, né? Qual que é a presença de minorias, quantas mulheres participam desses eventos, né? Num recorte de território mesmo, né? Enfim, quais regiões do Brasil principalmente esses eventos se realizam, né? Quais são os curadores que atuam de uma forma mais profícua em algumas regiões ou não? E acho que o mais interessante, enfim, desses dados é pensar que mesmo que eles façam menção a uma parte mais institucionalizada da arte, né? E não dê uma cobertura para outras formas de exercício da arte, a gente ainda entende que eles são uma ferramenta muito importante para justamente a gente conseguir pensar em transformações, né? Quem são esses agentes da cultura e como a gente consegue transformar, muitas vezes, a ação das exposições e da realização cultural no Brasil através desses pequenos esforços analíticos. E sobretudo, enfim, acho que a parte mais interessante que a gente tem consciência é a de que esse trabalho de pesquisa nunca se encerra. Então é uma base de dados que é em constante atualização e a gente sabe que ela nunca vai chegar ao fim, porque todos os dias novos eventos são realizados. O mais importante é que o dataset que vai ser disponibilizado para vocês, ele recobre o período de 1987 até 2017, pensando nas exposições de artes visuais individuais e coletivas. Acho que é isso. FIT 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 Abertura